E um painel internacional alertou que uma transformação ecológica em larga escala ameaça a Amazônia. O colunista Jamil Chad, que obteve as informações sobre os documentos internos deste painel, traz os detalhes diretamente de Genebra, na Suíça. Antes de mais nada, trata-se aí de um documento absolutamente fundamental para o debate sobre mudanças climáticas. Não se trata apenas de mais um grupo de cientistas, mas do principal grupo de cientistas trata-se do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que a partir de segunda-feira vai começar uma nova etapa de publicações dos seus relatórios, dos seus conteúdos. Foi o IPCC lá atrás, em 2006, 2007, que alertou sobre a existência já neste momento de mudanças climáticas. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz e agora traz novas informações, claro, absolutamente científicas, não ideológicas. Não se trata de um grupo ideológico ou partidário. São cientistas que colocam essas constatações. Quais são essas constatações? Em primeiro lugar, que existe uma relação direta entre a atividade humana e o que está acontecendo no planeta. Não é um ciclo natural do planeta que estaria gerando essa situação. E aí, especificamente sobre o Brasil, esses relatórios apontam para ameaças muito reais, principalmente no que se refere à Amazônia. A Amazônia correndo o sério risco, segundo os cientistas, de viver uma mudança no seu regime de chuvas, inclusive levando a uma maior seca na região e, claro, uma eventual transformação de áreas da Amazônia em uma espécie de savana. Isso, claro, ao longo do século XXI. A gente poderia pensar, mas isso é no largo prazo? Prazo? Não. Isso é algo que pode já começar a acontecer daqui a 20, 30 anos, o que, claro, tem um impacto direto, inclusive, para a agricultura brasileira. Isso tudo, relatório, que são vários relatórios, no caso, nós obtivemos o rascunho desse relatório, o relatório ainda está sendo negociado, mas a mensagem é muito clara. A situação da Amazônia é dramática, o desmatamento precisa ser freado e essa situação precisa ser lidada não apenas por conta do que pode acontecer em outras regiões do mundo, mas, inclusive, para a própria produtividade da agricultura no restante do território brasileiro. O que nós vamos ver, a partir da semana que vem, é a utilização política desses relatórios científicos. Se os relatórios são absolutamente científicos, a sua utilização, a sua, vamos dizer assim, a sua tradução vai ser de uma maior pressão sobre governos para que façam e se comprometam a agir para lidar com desmatamento, emissões de CO2 e tantos outros temas que vão afetar o planeta. Portanto, um relatório que é científico, mas que vai ter um peso muito grande nessa pressão internacional contra o Brasil. É uma pressão que já vinha crescendo, vinha sendo absolutamente explícito por vários países, o Joe Biden, mas aqui na Europa são vários governos que também colocam isso no centro da agenda da relação bilateral com o Brasil e agora, com essa constatação do IPCC, insisto, o IPCC, o principal órgão científico internacional para mudanças climáticas, é o órgão que basicamente estabelece o tom justamente do debate internacional. E nesse tom, nesse estabelecimento desse tom, justamente a situação da Amazônia não vem de uma forma muito leve, não vem de uma forma, eu diria, tranquila, muito pelo contrário, vem com alertas extremamente claros sobre o que pode acontecer na Amazônia.